Oi, amigos, bem-vindos. Eu sou Denise do canal Dade. Pessoal, hoje eu estou aqui no rancho e vou mostrar, olha, veja que feio daqui tá meu chão. Então, como vocês responderam nos comentários que vocês gostariam de ver o que eu vou fazer de reforma aqui, então eu quero mostrar pra vocês. Vejam, aqui ó, eu já tinha essa piscina, inclusive ela tá inunda, ó. Hoje eu estou aqui exatamente pra isso, pra limpar, porque como tem muita gente aqui trabalhando, não tem como eu vir limpar, né, com o pessoal trabalhando, a gente acaba atrapalhando a obra. Então, eu vim hoje, bati o remédio e agora eu vou fazer a limpeza. Então, eu queria mostrar pra vocês o seguinte, olha, aqui onde está sendo construída essa área, ó, tinha uma árvore lindíssima, inclusive tem um coqueiro lá atrás muito bonito, ó, tinha uma árvore lindíssima aqui. E eu fiquei muito apaixonada, porque eu tinha programado de fazer essa varanda com a árvore dentro, mas não foi possível, porque essa árvore eu precisei derrubar, porque ela estava estragando todo o meu piso, já vindo aqui pro lado da piscina, estava arriscado a estragar a piscina, estava prejudicando já o vizinho, com a seila do vizinho, a parte dele lá cimentada. Então, eu infelizmente tive que arrancar essa árvore. Inclusive, ela tá lá do outro lado da porteira, ó, cada tronco enorme, que eu fiquei muito apaixonada, muito apaixonada de ter que arrancar. Mas, infelizmente, não teve outro jeito. Então, aqui, ó, eu vou fazer, nesta área aqui, que eles começaram a fazer a parte de madeiramento, vou fazer uma área gourmet. Então, aqui tem esses degrauzinhos, ó, vai ficar uma área toda integrada, veja, tá vendo? Tá muito bagunçado, gente, porque aqui tá tudo no cimento grosso, ó. Isso aqui, esse piso, teve que quebrar todinho, porque ele já tinha azulejo, mas quando foi tirar pra trocar, o contrapiso teve que ser feito tudo novamente. E eu pretendo fazer uma área bem gostosa aqui, ó. A gente vai fazer uma churrasqueira, vou fazer, colocar umas banquetinhas. Quero mostrar pra vocês ali, a gente vai colocar o pallet, pra não pendurar plantinhas, né, que eu não podia deixar, né, gente? Então, aqui, ó, eu tô fazendo um outro banheirinho perto desse tanque, pra quem, pra que as pessoas que estiverem aqui de fora tenham mais facilidade, né, de acesso, não suja muito a casa. Olha aqui, gente, como é que tá tudo quebrado, ó. Isso aqui eu tava limpando a piscina. Então, eu vou mostrando pra vocês depois como que está ficando, né? A cada dia eu mostro uma parte pra vocês. Ali tá cheio de material de construção, ó, as madeiras, as telhas, a areia. Aqui, ó, são as porteiras novas que eu vou colocar. Essas duas pequenas aqui eu vou colocar na frente, que eu quero colocar duas pequenininhas lá na frente, e vou mandar construir também uma casinha, né, com telha de barro em cima da porteira. e a porteira maior pra colocar ali no fundo. Então, eu acho que vai ficar muito bonitinho. Então, devagarinho, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Por hoje é só isso. Até o próximo!